Música Novamente esse ano, o IFAM está à frente da curadoria de patrimônio do Festival de Inverno e dentro da temática proposta em tempos de diversidade, buscamos selecionar oficinas que contemplassem todas as possibilidades que uma visão de patrimônio cultural pode trazer. Então, o meio ambiente, a culinária, as novas mídias, todas estarão sendo contempladas nesse ano com as oficinas escolhidas. Também vamos trabalhar com algumas intervenções urbanas realizadas em conjunto com jovens que já são nossos colaboradores em projetos de educação patrimonial na cidade. E esse ano vamos trazer para o Fórum das Artes o seminário Extensão Universitária na Preservação do Patrimônio Cultural para podermos debater e repensarmos as ações e atuações desse programa dentro das políticas de preservação nacional. Música